Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é sábado dia 13. 13 de agosto, agora são quase 10 horas da manhã. Gente, eu já fiz tanta coisa hoje, mas eu não gravei, porque quando a gente para pra gravar demora demais e eu tava com pressa. Mas agora em diante eu vou gravando pra vocês, espero que gostem, deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo pra fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Tô aqui parada esperando o meu sobrinho. Deixa eu ver se é ele. Não. Ó, já fui no mercado, já comprei as coisas do almoço de amanhã, já levei lá no papai, já fui na minha irmã, peguei o telefone dela agora pra trazer aqui pro meu sobrinho arrumar, que ela tá dando aula online lá, então não tem como ela sair hoje. Já fui na farmácia pra ela, e agora tô aqui esperando o João Vitor pra ele arrumar o celular dela, que ele não tá querendo carregar. Depois eu vou lá na casa dela de novo, deixo lá e aí sim eu vou pra casa. Aí papai eu vou gravar pra vocês só amanhã, que é dia dos pais, né? E meus irmãos vão tá lá também, aí vocês vão ver os quatro juntos, vou gravar pra vocês, tá bom? Então é isso, vamos que vamos. Gente, eu levei um susto com essa máquina passando aqui agora. Ela é gigante, o moço... Qual a mão é o dia de mim? Uhul, a movimentada. Hoje tá que tá. Olha, tanto que ele é bonito. E aí? E aí? Tudo bom? Tudo, fala oi. Oi. Bonito demais, bonito. Tá quase na hora do almoço, tá abrindo a loja agora, não tem condição não. Já vai que é tarde. Prontinho, resolvido o problema da minha irmã, era só o cabo. Se alguém for da minha cidade e precisar, Multicel, rua Belo Horizonte, número, João Vitor? 774 Loja 1. Ah, gente. E além disso, você clarei só as vistas, que é esse trem bonito de tia. Saindo da minha irmã, deu tudo certo, foi só o cabo do celular, tá? A gente já tava com medo de ter que comprar outro celular. E agora, gente, vou pra casa. Não gravei ela não, porque ela não é fã de gravar, sabe? Ela é mais sistemática, mas nada, ela ainda tava de pijama. Aí que não dá pra gravar mesmo. Bora. Oi, neném. Oi, nenencinho. Oi, meu amor. Em casa já? Ai, gente. Tomando sol, princesa. Tá tomando sol, amor. Que linda. Toda plena. Oi, amor. Oi. Oi. Tô fazendo graça. Tô fazendo graça. Só pra chamar atenção. É. Só pra chamar atenção. Gordo, lindo da mamãe. É. Minha amor. Gente, fiz uma mudancinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Presta atenção que esse balcão, ele ficava mais pra lá. O que que eu fiz? Esse balcão, ele é parafusado ali, ó. Tá vendo? De um lado e do outro, na parede. Desparafusei. Cheguei pra cá. Aí, ali, ficou sem o buraquinho, né? E eu parafusei de um lado só. Quer ver? Ah lá, ó. Aí, eu parafusei. No rumo do buraquinho que ficava o outro, né? Cheguei pra lá, até no rumo do buraco, parafusei. E aí, coube a minha mesinha de cá. Que é o que eu tanto gosto dela do lado de cá. Que eu acho que ficava mais fácil, né? Então, ficou assim, ó. Ficou tudo armadinho. Aqui, ó. Montei a minha bandejinha de cafezinho de novo. Coloquei minhas xicrinha, garrafa e tudo. Deixei aqui os eletros. E de cá, ó. Eu deixei temperinho. Óleo, sal. Comprei milho de pipoca, em vez de comprar de micro-ondas. Coloquei aqui. E ficou assim. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui. Gente, eu lembrei da minha mãe. Quem me acompanha no Instagram viu. Isso daqui ela chamava de rabinha. Muito antiga, esmaltada. E eu achei no Mercado Livre. Só que eu achei que ela era um pouquinho maior. Ela veio bem pequenininha. Mas tá ótimo, gente. Eu amei essa cor amarela. Se tiver disponível ainda, eu vou deixar o link pra quem quiser ver. Me lembra muito a minha mãe. Ela usava rabinha pra cozinhar um ovo. Pra ferver uma água e pôr no arroz. Pra fazer um cafezinho. E eu encontrei essa cor linda na internet. O que aqui na minha cidade não acha? Tinha azul e essa amarelinha. Aí escolhi amarela. E pendurei aqui, né? Igual antigamente. Minha mãe pendurava, eu também pendurei. Se tiver o link disponível ainda, deixe pra vocês. Foi no Mercado Livre e foi R$25,00. Viu? E do lado de cá, ó. Coloquei a minha banqueta. Coloquei a raçãozinha dos gatos ali. E de cá ficou só a planta e um dos bebedouros deles. Cama arrumada, limpinha. E o enfeite ali, ó. Minha princesa! Ela adora ficar sentada ali, gente. Adora. Assim, né? Eu tinha acabado de arrumar a cama, né, gente? Mas parece que tem um negocinho aqui, ó. E agora? Ai, senhor! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha quem acabou de melhorar. Tá, né? Cheguei, troquei roupa de cama. Falei, eu vou fazer almoção, né? Aí fiz um pão com ovo. E o meu estômago começou a embrulhar. A minha enxaqueca começou a chegar. Período menstrual, né? Aí, toda vez que me dá enxaqueca, o meu estômago embrulha. Falei, ai, meu pai. Aí, tomei meu remedinho e deitei, cobri, porque tem que fechar o olho, ficar no escuro, né? Aí, aqui, a janela de vidro, a coxina. Não escurece nada. Não escurece nada. Aí, eu coloquei o cobertor, cobri a cabeça. E agora, eu acordei melhor. Nossa! Eita, enxaqueca! Mas, antes, me dava demais. Gente dos céus, brincar toda semana. Eu tava com enxaqueca. Agora, é só no período menstrual mesmo, sabe? Mas, aí, na hora que eu vejo que ela tá vindo, eu já tomo meu remedinho pra poder cortar. Porque, odorzinha, né? Terrível. E agora, eu tô aqui pensando, gente. Eu como uma coisa pensando que eu vou comer depois. Eu acho que eu vou fazer aquele mousse de limão de novo, sabe? Tava tão gostoso. É isso. Tem dois limões. Tem um creme de leite. Tem um leite condensado. Bora fazer. Já bagunçamos a cama? Não dá nada, né, Chico? Ele tá ali no sono que só. Aí, tem outro ali. A vida tá por aí. Já bagunçamos. Tá um frio. Aqui em casa, o vento é demais. Então, faz muito frio. Né, filho? Bora lá, né, gente? Fazer o mousse de novo. Porque tava muito gostoso. E quem não assistiu, é muito fácil de fazer, gente. E fica bom demais dar conta. Caixinha de creme de leite. A caixinha de 200, esse piracanjuba aqui, leite condensado, eu coloco a caixinha menor também. 270 gramas. Eu não ponho aquela grande, não. Aí, deixo um restinho aqui, pra comer puro, com a colher. E aqui temos um suco de dois limões. Difícil demais de fazer, né? Eu esqueci, foi de... Calar um pouquinho de raspa, da casca do limão. Mas tá bom, vai ser. E agora a geladeira. E pronto! Pia já limpinha. Lavei aqui a frigideira que eu sujei, né? Que eu fiz pão com ovo. Já o liquidificador, ó. Tudo limpinho, meus companheiros, ó. Uma ali. E uma aqui. Bãe tomado. Que delícia. E eu quero mostrar pra vocês um hidratante que eu uso. Gente, o cheirinho dele é bom demais. E ele é muito bom. Ele é da Nivea de Coco. Esse aqui. Gente, eu sou apaixonada com o cheirinho desse hidratante. Porque numa cidade até hoje eu só achei ele na farmácia nacional. Mas é muito gostoso. Muito. Vale super a pena. E tem horas, gente, que eu acho que eu não bato bem na cabeça na hora que eu fiz. Se deu pra entrar pro banho, eu vim aqui, olhei pra sala. Tava tudo normal. Peguei o sofá e virei. Do nada. Coloquei o raque aqui e virei ele pro lado de cá. E assim ficou. Ai, Raquel. Você não bate muito bem na cabeça, não. Mas é assim mesmo. Eu gosto de virar, então eu vou virar, né, gente? A gente tem que passar do jeito que a gente sente bem. Né? Né, filho? Mamãe é doida? É, amor. Aí, gente, voltando à história do hidratante, eu passo... Ai, fico cheirando um tempão. Nossa, é muito gostoso. E agora, sobre cabelo. Quem me acompanha no Instagram, eu fiz uma enquete lá se eu deveria cortar meu cabelo ou não. E ganhou disparado pra cortar. Coloquei uns modelinhos lá, o pessoal votou. E a Evelyn falou que se surgisse alguém... Não, que se alguém desmarcasse hoje, a Lia me chamasse, não. Tá marcado pra terça-feira, 11 horas da manhã, o meu corte de cabelo. Vou cortar também. Meu cabelo é ótimo pra crescer. Se depois eu não gostar, no instantinho cresce de novo. Tô aqui esperando minha máquina acabar de bater. Hoje eu não vou fazer mais nada, que é uma vida real, igualzinha de vocês aí, viu? Eu vou descansar o restante da tarde agora, porque se eu inventar de fazer mais coisas... Eu tenho medo da minha cabeça voltar a doer. Amanhã é dia dos pais, né? Eu quero estar muito bem pra comemorar esse dia com o papai, tá? Então, hoje, ó, não vou fazer mais nada. Vou ficar quietinha, curtindo meus gatinhos, descansando, tirando meus cochilos. Amanhã eu gravo mais pra vocês, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, apesar de não ter tido muita coisa. Mas tá valendo, vida real. Um beijão pra vocês, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!